A primeira contribuição do estudo, acho que foi materializar três quebras de paradigmas. A gente sabe que, basicamente, essa pandemia acelerou muitas tendências, né? E, obviamente, ao acelerar muitas tendências, você tem um impacto sobre alguns conhecimentos, algumas premissas que a gente tinha. Então, acho que a primeira quebra de paradigma tinha muito a ver com a modalidade de flexibilidade, e, obviamente, trabalho remoto, né? Ou seja, a gente sabe que, na verdade, havia algumas empresas que já estavam utilizando, já tinham uma flexibilidade, já davam possibilidade a vários funcionários de poder estar em trabalho remoto. Mas, assim, não era a maioria e, com tudo isso, era difícil, né? E a ideia era de entender por quê. E, muitas das vezes, as respostas que a gente tinha é falta de cultura de empresa, talvez o meu tipo de operações não permite fazer isso, o tipo de pessoas, de funcionários que eu tenho, não está adequado com essa modalidade de flexibilidade. E acho que vários motivos, alguns verdadeiros objetivos, outros talvez um pouco menos, mas o resultado é que, muitas das vezes, essas iniciativas, essas flexibilizações, ficavam na gaveta. E acho que isso era o problema, né? E acho que a primeira quebra foi de mostrar que a gente tinha feito uma pequena pesquisa anterior e, desde abril, a gente viu que, rapidamente, em menos de uma semana, 70% das empresas já tinham se adaptado, já tinham permitido para todos os funcionários, para quem fazia sentido, era possível, de trabalhar e de estar em regime home office. E, em julho, quando a gente fez essa pesquisa, a gente viu que mais de 80% das pessoas se declaravam mais ou menos, no mínimo nível de produtividade, ou talvez, inclusive, mais produtivas do que anteriormente. Então, acho que o primeiro ponto foi isso, realmente, né? Era possível para as empresas e, muitas das vezes, eram outros motivos que faziam com que as empresas não davam essa flexibilidade. Acho que o segundo ponto, essa questão do outro ponto também que é importante quando a gente fala de produtividade, é o trabalho em equipa. E a gente sabe, há vários estudos que mostram, de uma certa forma, que o tamanho ideal, existe um tamanho ideal, ou existia um tamanho ideal para trabalhar em projeto, né? Que era a volta de 6, 7 pessoas. Mais do que esse número de pessoas, normalmente, a produtividade cai dentro do grupo de trabalho. O grupo de trabalho não se torna tão efetivo. Acho que o que a pandemia mostrou, né? Aí também, mais uma vez, forçado, foi que a gente conseguiu continuar a tocar os programas, os projetos, como vocês falam aqui, a continuar a operar, de uma certa forma, obviamente, com equipes, liderando equipes ou trabalhando em equipes muito maiores do que isso, né? Acho que isso é óbvio, mas também acho que é um ponto bastante importante quando a gente repensa a maneira de trabalhar. E num momento, num modelo de trabalho, onde cada vez mais a unidade de análise é a equipe, não o indivíduo, isso acho que é uma quebra também muito importante. Acho que a terceira quebra de paradigma, a gente viu que, muito rapidamente, algumas, várias empresas se posicionaram, dizendo que elas iriam continuar nesse regime de trabalho remoto, inclusive de home office, né? E acho que, muitas das vezes, no início, a lógica que estava por trás era uma lógica muito financeira, de economia com imóvel. E isso foi uma extensão desse estudo que a gente fez, a pedido da Globo, na verdade, onde a gente avaliou o impacto em termos de economias desse regime. E a gente viu que, obviamente, que a economia com imóvel era importante, mas ela era menos de um terço, na verdade, dos ganhos de produtividade. E a gente viu que os maiores benefícios, na verdade, eles vinham do quê? Aumento da produtividade, do fato de que as pessoas, de fato, trabalham mais, né? Em parte, porque o deslocamento, se a gente pegar São Paulo, por exemplo, a média de deslocamento e de volta é superior a 90 minutos. Então, obviamente, todo esse tempo não foi utilizado para trabalho, ainda bem, mas uma grande parte foi utilizada para isso, né? Então, isso foi um ganho de produtividade bastante forte, que se traduz em benefícios econômicos, mas também a redução de abstenções. A gente sabe que a questão do engajamento, as pessoas se sentem engajadas, se sentem mais livres, de uma certa forma, né? E isso é um ponto, né? O facto de poder organizar o seu trabalho como você quer, ou achar onde, quais são, como aproveitar da melhor forma os seus picos de produtividade, isso teve um impacto brutal também na redução das abstenções, o facto de não ir ao escritório por vários motivos. Então, acho que isso foram as três quebras de paradigmas bastante importantes que a gente mostrou nesse estudo.